Música Música De meio dia a uma pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, Altivi, www.altivi.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite, acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage facebook barra programa Gente Que Fala. Para você participar, chat no site da Altivi, temos o WhatsApp 974012235 e também o telefone 50526622. Participando desta edição de Gente Que Fala, professor Oswaldo Murahara. Prazer tê-lo aqui, professor. Obrigado, professor. Devemos sorrir sempre? E quando a gente não tem muito motivo para sorrir? É só treinar. Cantor Pedro Nassif, prazer tê-lo aqui. Olá, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. É a banda Mahalo. Isso. Traduz pra mim. Mahalo é gratidão em Havaiano, né? No cenário Havaiano. E a gente usa também, o nome da banda tem todo esse sentido de a gente ser grato por tudo, pelas coisas simples. Então é isso. Depois a gente pede mais orientação pro professor Murahara, tá bom? Opa, professora, tem muito o que me falar ainda aí. Muita coisa eu vou perguntar pra você, professor. A todos nós. Também conosco, Ellen Henrique, fisioterapeuta. Prazer tê-la aqui. Prazer é meu. Apresentando o bloco infantil Mamãe Eu Quero. E espero colaborar aqui com o assunto que vai bater bem nesse que o professor falou, na importância do sorrir, né? E o carnaval é uma época que, até sem vontade, desperta a vontade de sorrir pela música, pela batucada. Pra te apresentar, aqui tem a fisioterapeuta e percursionista. O que tem a ver fisioterapia com percursão? Os dois podem ser manuais, né? Nunca parei pra pensar. É mão na massa. Então eu gosto disso. E, ah, foi uma coincidência. Tudo a ouvir. Fernanda Couto, prazer tê-la aqui, Fernanda. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui, divulgar nossa peça e falar de teatro, que pra mim é sempre um prazer. E a gente quer que o público compareça ao teatro e curta esse templo sagrado que é pra nós, né? É verdade que tem que ter tudo no seu tempo? Eu acho que tudo tem seu tempo, exatamente. Mas a gente pode reverter, pode ser meio anárquico e colaborar pra isso, né? O título da peça é essa, né? Tudo no seu tempo. Isso, isso. Em português foi traduzido dessa forma. Na verdade é uma peça do Alan Akeburn, que chama Communicating Doors. Sim. Só pra gente já registrar, onde está a peça? Estamos no Teatro Jaraguá. Estreamos na semana passada, no sábado. Acho que nós tivemos um bom retorno, assim, do público. Estão todos convidados pra ir nos assistir. E o Teatro Jaraguá fica ali no Novo Hotel, no início, na Martins Fontes. Início da Augusta, aquele trechinho chama Martins Fontes. A gente está ali dentro, te esperando todos vocês. Já já a gente fala mais sobre a peça, ok? Professor Oswaldo Murahara, é verdade que uma boa risada alivia? Qual é o benefício de uma boa risada? O riso é um remédio que cura tudo. Não encontra nas drogarias. Mas você, agora mesmo, vai ganhar um monte de remédio que vai curar todas as coisas. Que é uma técnica de aprender, aprender mesmo a rir. Rir não é rir como um bom, não é isso. Rir é você manifestar a alegria que está dentro de você. Essa luz infinita, ela começa a sair. E ilumina todos. Se você rir na hora da refeição, por exemplo, todos tiram aí o proveito. Se você alimentar com uma cara feia, fechada, você vai quebrar a digestão das colegas, do pai, da mãe, de todo mundo. Mas se você rir, melhora a refeição, com certeza. Mas professor, tanto a Fernanda, a Ellen, quanto o Pedro, estão aqui sorridentes, são simpáticos. Aí o senhor fala que tem que aprender a rir. Como aprender a rir? Aprender, quer dizer, é vivificar, divulgar mais. Por exemplo, a TV. A TV aqui é a primeira, muito alegre. Mas se divulgar essa, fizer uma campanha para que todas as televisões do mundo inteiro marcam horário. Bastaram dois, três minutos. TVs do mundo inteiro fazendo uma campanha, ao mesmo tempo dando gargalhada, acabam com as guerras, roubam os ladrões. O ladrão entra na sua casa e rouba objetos. Agora, o pior ladrão é aquele que entra na sua alma e rouba a tua alegria. A Fernanda é atriz, a Ellen também tem o seu momento de festividade, o Pedro é cantor. Como é que ele faz? Ele tem que cantar sorrindo, a Ellen também tem que fazer. Aqui é o paraíso, eu percebi. Que bom, aqui é maravilhoso. Eu tenho que aprender. Em vez de querer falar isso, aquilo, estou aqui para um grande aprendizado. E com um grande locutor, jornalista, que teve a melhor TV do Brasil e do mundo. E eu só estou aprendendo aqui. Doutor Paulo, mas você sabe que eu sou mãe, tenho dois filhos pequenos. O Vinícius tem 15 anos e a Luísa tem 10. E, às vezes, eu estou lá, nem me dou conta da minha máscara. E o Vinícius fala assim, mãe, por que você está brava? Eu falo, não estou brava. Então, a gente realmente tem que se dar conta até da máscara, do semblante que a gente tem, e como a gente interfere mesmo. Se todos, todas as pessoas, ou a maioria for como a senhora, não teria guerra. Acabaria com assaltos, homicídios. Não teria ninguém depressivo, com certeza. Então, falar de sorriso, alegria, é importante. Mas ainda tem muita gente triste, que não consegue rir. Talvez a gente, aqui, nós, juntos, podemos divulgar, fazer uma campanha para que aumente mais luz. Quanto mais luz, melhor no mundo. Professor Murahara, o inverso. Por que as pessoas ficam tristes? É porque esqueceram de rir. Primeira coisa, esqueceram. E outra, não sabe o benefício do riso. O senhor perguntou em que receber benefícios. Qual o resultado de tudo isso? Olha, se você plantar uma sementinha, ela vai nascer. A questão é se você vai plantar semente negativa, negativo, né? Ou algo maravilhoso. Vamos começar a rir agora. Aqui é fácil, é fácil. Muito fácil. É um treino mesmo, né? Uma coisa que bate bem de encontro, que o professor está dizendo, no nosso bloco, e o que eu costumo falar, é que a gente pode ensinar a ser feliz, né? A ter hábitos de felicidade. E um bloco de carnaval infantil, como o nosso, por ter uma bateria de super-heróis, personagens infantis, você levar uma criança para um ambiente desse é algo, inclusive, que faz parte da educação. A nossa educação não precisa ser só baseada em sim e não, né? E conceitos, referências, ensinar a ser feliz. De onde nasceu a ideia de um bloco infantil? São 350 blocos. Tem muito bloco. Alguma coisa por volta disso na cidade de São Paulo, programadas neste carnaval. Isso. São 350 blocos, é gente para chuchu. Mas de onde surgiu a ideia de um bloco infantil? Surgiu, a princípio... Você tem filhos? Eu tenho, tenho filhos, sobrinhos, muitas crianças ao redor. Ainda bem. Vamos levar as crianças para o carnaval, faço o bloco e saímos todos em bloco. Todos juntos. Aí ele já está interessado. Aí, vamos lá, já convidei. Nós somos um grupo de amigos que, antes do filho entrar no jogo, eu participava de um grupo, de um bloco, que é o Bloco Kizombe. Ali conheci bastante gente legal, interessante, que tem essa mesma vontade que eu. E eu comecei a ver que nem todo bloco é adequado para você levar uma criança, né? Tanto em repertório como em ambiente. E por querer muito que meu filho me acompanhe e ensinar um pouquinho a ser feliz, mesmo quando a gente não está, você quebra um pouquinho a tristeza praticando felicidade. E num carnaval que eu participei com ele desde pequenininho, a gente sempre adorou se fantasiar, mãe e filho, sempre juntos. E propus isso para alguns amigos. E, no fim, estamos aqui no nosso segundo ano. Amanhã, é o nosso desfile oficial aqui em São Paulo, que uma grande característica desses blocos é a ocupação de espaço público, que em São Paulo, cada vez mais isso é necessário. E levar as crianças para usufruir a cidade. Então, amanhã, na Praça Irmãos Carman, ali em Perdizes, às 9 horas da manhã, a nossa concentração e às 10 horas começa o desfile. Então, tem um esquenta de uma hora? Tem um esquenta, por volta de meio-dia nós devemos parar com a bateria e ficar até uma horinha. Mas circula ou é só na Praça? Por ser com criança, a gente tem que levar muito em conta o bom senso do... Esse é o meu questionamento. Isso, a gente tem que levar em conta o ambiente, a hora, a quantidade de pessoas. A gente não pode estabelecer se vai andar ou não. Depende tudo da segurança que a gente... Isso é só na hora que dá para você perceber. Mas todos os blocos têm como objetivo andar, levar uma bateria para interagir até com as pessoas. Mas a gente interage através... A bateria também é infantil? Então, a bateria, por exemplo... Pelo menos jovens. Sim, não. Nossa bateria não é nem de 8 a 80, é para quem quiser. Então, por exemplo, o meu filho toca tamborim, meu sobrinho toca também, os outros filhos de amigos estão nessa. E qualquer pessoa que queira é bem-vindo. E o grande diferencial que a gente tem feito é a interação com as pessoas. Então, a gente entrega um instrumento nas mãos das pessoas e é impossível não tirar um sorriso nessa hora. E, às vezes, as pessoas até falam... Nossa, reagem diferente. Você dá um chocalho na mão de alguém, dá um medo, dá um susto. E a gente tem até histórias de uma festa que a gente foi, uma amiga que nunca tinha tocado nada. Eu entreguei um chocalho na mão dela. A vida mudou e hoje ela adora aventureira, esse personagem, na nossa bateria e está com a gente até hoje. Então, quebra essa... Não posso deixar passar, porque o senhor está concordando. Imagino que esteja concordando. Ele vai tocar com a gente amanhã. Já com criança, imaginei as crianças... Já imaginou tudo aí. Cantando assim, sou feliz, vou rir... É isso aí. Está convidado, amanhã, escolhe um personagem. Se você é alegre, se você é feliz, bata a palma. Isso mesmo. Se você é feliz, bata o pé. E se você é feliz, uah, ha, ha. Que tal? Está ótimo. Não, uma ideia. É por aí. Chutei só. Vim, explicou. Pedro, antes que eu converse com a Elia aqui, é tranquilo você cantar, sorrir. Às vezes, aquele pessoal... Quem mais faz parte da banda? Sou eu, o Theo, que é baixista, e o Neil, que é baterista. O resto é banda de apoio, que é contratados e tal, mas... Esses três são... Estamos dentro do começo e juntos sempre. Quanto tempo? De banda tem três anos. Três, quatro anos. Mas, assim, de carreira é muito tempo. Eu tenho 27, desde os sete anos. A banda. A banda é de três anos. A banda é Mahalo. É. Três anos. Isso. E eu, com o que o professor está falando aqui, é fácil cantar sorrindo? É, então, eu acho fácil... Dá uma nota falsa lá? Olha, quando dá nota falsa, você dá uma travada. Mas, assim, eu acho importante também, por isso que eu também estava concordando, eu canto sorrindo porque eu amo muito o que eu faço. Muito, muito, muito. Então, eu sempre estou muito feliz quando estou em cima do palco. E eu acho muito importante você estar passando essa boa vibração, né? Essa mentalizar coisas boas. Assim, as nossas músicas falam muito disso. Pouco de tristeza. Então, assim, como a gente fala muito de felicidade, dificilmente até não combina muito. Então, eu estou sempre sorrindo e, graças a Deus, o nosso público também está sempre sorrindo. Então, sempre realizado aí. Tem um clipe que a gente reservou aí da banda que a gente possa mostrar agora que ele está se referindo aí. Como é que é o nome? É Chora? Chora, brother. Não é muito para sorrir. Nós estamos andando o cara chorar. Então, na verdade, essa é uma mensagem para todas as pessoas que têm um pensamento. Está na contramão do professor. Então, na verdade, essa música fala um pouco das pessoas que têm como mais importante o dinheiro, a ostentação, que é uma mensagem que vem sendo muito disseminada na rádio, nas músicas de hoje em dia. Então, eu falo Chora, brother, para falar, olha, isso aí mudou, agora quem é que está de boa, agora são as pessoas que falam do bem, que estão sorrindo, que estão felizes. É mais ou menos o que ele fala. A banda Mahalo Chora, brother. Cadê a banda Mahalo? A banda Mahalo Chora, brother, você perdeu. Tá de boa, agora sou eu. Os meus olhos sem maldade, irmandade, eu só luto pelo amor. A banda Mahalo Chora, brother, o mundo mudou. Não é da grana que brota o amor. Plante a felicidade e colha a mais bela flor. Viver só com ela numa casa. Eu vou viver só na beira da praia. Acordar com o som do mar. Ter um cantinho pra plantar. Viver só com ela numa casa. Eu vou viver só na beira da praia. Acordar com o som do mar. Ter um cantinho pra plantar. Chora, brother, você perdeu. Quem tá de boa, agora sou eu. Os meus olhos sem maldade, irmandade, eu só luto pelo amor. E Chora, brother, o mundo mudou. Não é da grana que brota o amor. Plante a felicidade e colha a mais bela flor. Se a banda Mahalo Chora, brother. Vale. Plante a felicidade e colha a mais bela flor. É, doutor. Gostou da mensagem, professor? É uma mensagem que levanta o astral. Obrigado. Mostra o mundo bom. Muito obrigado. Nós precisamos de pessoas jovens, assim, agindo, olhando pra luz. Sempre pra ver. Muito obrigado. E destruir a ponte que ele acabou de passar. Não pense em voltar, vai em frente, já que tem o ideal, avançar sempre. Criar jovem dessa natureza. Eu penso que jovem é tesouro de um país. Fernanda, deixei você... Parabéns. Muito obrigado. Deixei você depois de tudo, porque o teu trabalho é mais dramático, é arte dramática. É, mas a gente tem... Por exemplo, nessa peça, especificamente, é até difícil, eu acho, de categorizar, porque tem humor, tem suspense, tem um mistério e, na verdade, tem uma mensagem de superação. A peça, não vou entregar muito, quando vocês forem ver, ela começa de uma forma, eu posso falar, que as mulheres se unem para resolver um problema e, através dessa união, é que elas realmente conseguem modificar, então, toda a história e para que tenha, então, um final feliz. Acho que a gente também está buscando isso lá. É importante ter melancolia, é importante ter... Todos os sentimentos nos fazem, não é, professor? Mas é muito importante que a gente busque, como você falou, a luz, isso é muito bacana mesmo, na ideia de que a gente tem que pensar positivamente e ir atrás de soluções. Mesmo que a gente tenha as adversidades, como que a gente lida com todas elas, e sempre buscando o melhor. E a peça, na verdade, então, ela tem essa mistura e tem ficção científica também, porque ela faz uma proposta, uma brincadeira quase, ou não, aí depende do que você acredita, que o teatro explora muito pouco, que é a ficção científica no sentido de você voltar no tempo, você ter essa oportunidade. O que você faria, o que você mudaria da sua vida se você pudesse voltar no tempo? Então, eles têm uma viagem no tempo e elas começam a peça como vítimas de um vilão e, ao final da peça, elas são heroínas da sua própria história. É muito bacana. Mas a gente ri, a gente tem momentos mais tensos, mas tem muito humor. A peça, na verdade, eu acho que tem muito humor. Mas ela não é classificada com uma comédia. A gente tem falado que até comédia dramática, porque está tão difícil, às vezes, de categorizar alguma coisa, tudo tem que ter um compartimento. Na verdade, essa peça é um misto de ficção, suspense e humor. Mas nós temos falado. Como é que você chegou na peça? Nós já fizemos um texto do Alan Akeburn, que é um inglês, ele tem 77 anos, ele está na ativa, dirige, produz, escreve, e ele tem mais de 70 peças. Então, em 2012, nós montamos pessoas absurdas dele, que as peças sempre são excelentes, muito bem construídas, são entretenimento, mas tem uma mensagem por trás. Então, em 2012, nós montamos pessoas absurdas, que aí sim era uma comédia, dava para deixar muito clara a categoria. E tudo no seu tempo, na verdade, o Eduardo Muniz, que é o nosso diretor, nos apresentou a peça. E nós fomos, vamos montar, esse é o próximo projeto, porque é muito bacana. Ele se inspira, de alguma forma, de Volta para o Futuro, no filme, e no filme Psicose. Mas tem muito humor, nós passamos boa parte da peça rindo até pelo inusitado da ação, que é você poder voltar no tempo entrando numa portinha, numa dispensa. A minha pergunta é porque no Brasil, pelo que nós conhecemos, se você não fizer uma comédia, você tem muita dificuldade. Então, alguém tendo a coragem que você tem de subir no palco para... Olha, não é uma comédia. Não é só uma comédia. Na verdade, tem que ter coragem para tudo, para montar um bloco, para ser cantor, para você exercer a psicologia, para sorrir, para fazer teatro, porque eu acho que para fazer arte, em geral, o que nós encontramos é a diversidade, a diversidade, a diversidade. E aí você tem que se superar em frente, acreditar que vai dar certo, e, nesse caso, nós estamos acreditando muito nesse espetáculo, até porque foge do que tem, em geral, em cartaz, por ser esse misto de estilos dentro desse espetáculo. Mas tem que ter coragem, sim. Tem que ser coragem, tem que ter coragem. No caso da banda Mahalo, a televisão ajudou muito? Ajudou bastante. A gente teve essa música, essa música que acabou de tocar, A Chada Brother, ela entrou como tema de dois anos atrás, para o ano passado também, que ela pega de julho a julho. E a gente ficou tocando como tema da Malhação, que é naquela novela da Globo, que a molecada gosta bastante. Eu gostava muito, eu assistia o Cabeção, eu era um grande fã de Malhação, e eu sempre falava, olha, a Charlie Brown está lá um dia, eu quero estar lá. E, assim, a Globo fez essa proposta para a gente, foi superlegal, até porque a gente chegou a participar da novela mesmo. Eu me usei a tentar ser um ator, mas, Deus me livre, se você ver, você vai ter que me ensinar aí, porque eu fui um péssimo ator. Você participou como ator? É, a gente foi participar como uma banda mesmo, tocar realmente, só que ali a gente chega na festa, finge que está atuando, só que, para quem não atua, aquilo já é uma dificuldade imensa. Então, eu já, ai, meu Deus, só tem gente profissional aqui. Mas a televisão realmente ajudou bastante nesse aspecto, e a gente sempre botou nossas fichas muito na internet. Você já conhecesse o professor Murahara, chegaria sorrindo, já abriria as portas com facilidade. Com certeza, olha, eu assisto muitos documentários que falam sobre o poder da mente, assim, eu acredito muito nisso, então, tudo que o doutor está falando, eu realmente, eu entendo, assim, eu gosto muito, eu acredito muito. As pessoas que atuam no teatro, artistas, ensinam a humanidade a dominar a sua própria vida. Porque você participa do teatro e você vai vendo personagens. A pessoa, às vezes, tem 30 anos e faz um papel de 50, 70 anos e consegue viver. Isso ensina a pessoa que você, através do pensamento, pode criar a sua própria vida. Eu acho importante isso, muito fundamental. É lúdico também, no sentido que a gente senta ali, é muito lúdico. Helen, coloca o teu bloco na gente que fala. Vou colocar, falando em personagem. Vocês falaram em personagens. Nós somos uma bateria de ritmistas que usam fantasias, personagens infantis, a princípio. Super-heróis e personagens infantis. E a gente tenta trazer também, não só o convencional, desde a minha época de infância, a Mulher Maravilha, que era uma referência, ou as princesas. Por exemplo, na nossa bateria, a gente tem a Frida, a Fridinha. E para desconstruir também esta imagem de que a princesa é sempre a princesa com aquela imagem cor-de-rosa. Embutir nas meninas que estão chegando outras referências positivas de mulheres. E algo relacionado à escolha dos personagens, os nossos amigos, a bateria, a escolha de cada personagem, já é muito interessante. Porque acaba que cada um quer ser um super-herói. Ou a Frida Kahlo, enfim. No bloco Mamãe Eu Quero, se eu for participar... Você escolhe um personagem. Eu chego com a minha fantasia, com o meu personagem. Você vai escolher a... A surpresa lá tem alguma... Porque, de repente, está cheio de super-homem, não é? Não, obviamente, a gente tenta distribuir isso, não é? Para ter várias referências também. E para as crianças se identificarem. O nosso personagem faz a nossa abordagem com as crianças e com a família ser muito facilitada. E escolher um personagem infantil já é algo, vamos dizer, positivo, alegre, feliz. Mas o que eu acho interessante a gente também falar aqui, por ser um assunto felicidade, sorriso, ninguém vive assim o tempo inteiro. E eu acho que a gente entrar em contato com a tristeza, inclusive, no meu caso, por ter criança por perto, por ser um bloco de criança e sempre ter crianças envolvidas, eu percebo que é muito importante a gente acolher a tristeza de uma criança e não sucumbir. E percebo também, na convivência com outras mães, que muitas vezes uma queixa de um filho ou um fator de tristeza é algo... Não, não foi nada, filho. Não, imagina, toma um pirulito. E você muda, você não deixa a criança dar vazão a essa tristeza. Então, algo que de observar outras mães que me fizeram admirar, e eu faço muito com o meu menino, com o Lucas, qualquer questão triste ou perdeu no futebol, não marcou o gol aqui para uma criança, isso é o fim do mundo, não é? É uma tragédia. E eu falo, é, filho, você ficou triste com isso, não é? A mamãe também ficaria. Mas, olha, na próxima vez, você pode tentar fazer o gol desse jeito. Um pequeno exemplo. Mas eu acho que... E todo mundo que chega, por exemplo, na nossa história de bloco de carnaval, ninguém chegou lá só sorrindo e feliz. E, por coincidência, tem muitas histórias, a felicidade acabou vindo atrás de um momento triste, uma separação, uma perda de alguém, e que a pessoa tentou exercitar a felicidade num momento triste, procurando um bloco de carnaval, por exemplo. Eu gostaria que você esclarecesse quando foi o momento que você decidiu ter que fazer este ao caminho. em primeiro lugar, pela minha relação com o Lucas. Eu vim de uma história triste, mas só uma história, era um momento, não é? De uma separação, não é? Meu filhinho era pequeno, essa história é a nossa, não é? Acabou que foi o motivo de eu querer. Entrei no bloco que zomba aqui de São Paulo, que também desfila esse domingo, na Avenida Tiradentes, e ali eu conheci muita gente boa. E muita gente com histórias reais. Não só da batucada e do sorriso. Histórias por trás. Fiz bons amigos, mas eu não podia levar meu filho sempre, pelo horário, o ensaio era à noite. Durante os desfiles, essa questão de não ser um ambiente dos mais adequados para uma criança. E por eu adorar música, carnaval e me fantasiar, e eu queria passar essa referência para o meu filho, então me deu essa vontade de juntar, poder trazer ele nesse meio. E encontrei gente muito boa, querida, com essa mesma intenção, que adora criança, e que por trás da batucada tem essa consciência de a gente tentar levar referências positivas para as crianças. Então, é um encontro de pessoas que gostam das mesmas coisas e que vieram de blocos adultos. Fantasiar. Fantasiar do quê? Olha, eu já fui capitão América. Tudo a escolha do filho. Essa é a participação. Você não vai ser... Vai ser a Mulher Maravilha? Ele quer o capitão América? Eu vou ser o capitão América. Até para desconstruir também. Por que não pode ter a capitã América? Então, ano passado, eu fui a capitã América. Esse ano, a gente já fez uma apresentação que ele quis ser ninja. E a mamãe foi ninja. Agora, ele está afim de ser o Popeye. Então, eu estou tentando achar uma marinheira. Não sei se até amanhã a gente consegue. E não necessariamente precisamos ficar junto. Mas essa é uma brincadeira legal. E eu imagino que ele me enxergue, acaba sendo algo positivo também. Ver a mãe nessa questão. E eu, no meu momento triste, lá atrás, foi uma motivação. Eu falei, o meu filho merece uma mãe mais feliz. Ou que tente buscar isso e passe esse valor para ele. Então, foi uma busca em função dele. E é uma grande alegria. Isso está prosperando para outras famílias, casais, pessoas na mesma situação. O pai dele hoje é um grande amigo nosso, participa do bloco. Então, a gente reverteu uma situação triste, com sorriso, praticando. Não é fácil, mas praticando isso. Então, hoje tem uma harmonia e que o carnaval ajudou muito. Foi uma academia do sorriso, sabe? Da alma aí. Valeu a pena. Professor Murahara, tem alguma orientação? Olha, vendo a mãe falando, tenho certeza que o filho vai ser um grande homem. Se Deus quiser. Ah, que lindo. Que lindo. Obrigada. A mãe salva qualquer filho. Eu acho. Outro dia, um senhor executivo disse, a minha mãe levou, deu 100 mil reais para um que telefona e disse, como foi? Diz que o menino, acho que era artista, porque o menino, o filho de Deus lá, dizia, Mãe, mãe, mamãe. Aí, a mãe, o que foi? Mãe, eu preciso de 100 mil. Aí, fique tranquilo, meu filho. Me dá a conta do banco. Oh, mãe, que bom que você é. E passou 100 mil. Chegou em casa, filho, tranquilo, já te passei 100 mil. Aí, o filho, como você caiu? Nossa. Isso é uma mentira. Lamentavelmente, é uma situação comum que nós temos no Brasil todo. Sim, mas aí, perguntei para você. Há quanto tempo não telefona para sua mãe? Mais de 15 anos. Só ligou 3, 4. Sua mãe nem sabia. Confundiu. Mas, ela achando que era filho, mandou 100 mil. Você tem esse amor da mãe? Você está acompanhando o Gente que Fala. Retornaremos em instantes. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas, existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água, ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo, é uma oportunidade muito grande para mim, de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador. A gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlantica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Acesse gpsmataatlantica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Mata Atlântica. O Mata Atlântica depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinar, tamo tudo junto, no mesmo barco. E aí? Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo Rádio Universal, AM 810 Santos, Altv, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Sua memória, nossa história e uma realização dos 85 anos da FIPESP, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que completará 85 anos em novembro, nada disso seria possível sem o apoio e a parceria com os servidores públicos. Associados, a FIPESP quer a sua participação nas celebrações durante todo o ano de 2016. Compartilhe sua melhor história ou experiência com a entidade. Pode ser uma curiosidade, um fato interessante, ou até mesmo aquela viagem inesquecível para uma unidade de lazer. Participe. As mensagens poderão ser divulgadas pela folha do servidor público ou no hot site comemorativo, que estará disponível em breve. Informações, você pode enviar a sua história para a FIPESP, para o e-mail suamemoria.fipesp.org.br, juntamente com foto própria ou sobre o tema da mensagem. Consulte o regulamento disponível no site, que está à sua disposição. A FIPESP sempre procurando interagir com os seus associados. Há 85 anos, vai completar neste mês de novembro de 2016. Conosco hoje o professor Oswaldo Murahara, que é psicólogo clínico. Anuncia você como fisioterapeuta ou percussionista? Os dois. Posso abandonar nenhum nem outro. A Helen Henrique é fundadora do bloco carnavalesco Mamãe Eu Quero. A Fernanda Couto está em cartaz com a peça Tudo no Seu Tempo. E o cantor Pedro Nassif é vocalista da banda Mahalo, que foi uma das músicas da banda Mahalo, foi trilha do... Malhação. Malhação, não é? Isso. Inclusive, o Malhação hoje está sendo transmitido na Itália, então voltou tudo do começo. Agora vamos passar agora uma música, vou voltar a se tocar agora na Itália. Graças a Deus. Tomara que repercuta bastante lá. Estamos gravando com uma banda italiana, já deu bons frutos. Já vai fazer a interação? Já gravamos, já gravamos. Eles vão lançar no CD deles, que é uma banda que se chama Maga Dog, italiana. E a gente vai gravar uma música deles aqui no nosso CD. Então está fazendo um intercâmbio musical. Que maravilha. Legal. Professor Murahara, quando a gente estava chegando aqui, o senhor se referia ao ano do macaco? O que é isso? Macaco tem uma característica. Macaco cai do galho, já é. Seu macaco cai do galho. Sim. Então, macaco, em japonês, em palavras japonês, desculpa, saru, em japonês, monkey, saru. Saru é passou, acabou. Então, este ano, eu inicio onde nós vamos começar. Tudo que é negativo do passado, já foi. Acabou. Roubar. Terminou. Agora, coisas novas virão. Ótimo. E o que é fisiognomia? É isso que eu pronunciei corretamente? Fisiognomia é estudo rosto. Sim. Porque antigamente a ciência fotográfica não tinha. Então, as pessoas vão conhecer um guerreiro general há um monte de anos atrás. Você precisava desenhar o rosto. Não tinha foto, nem TV, nada. Então, desenvolveu-se esse estudo, traços fisiognômicos para descobrir o temperamento, o caráter do indivíduo que está ligado à vida, ao destino. Então, vendo o rosto, você pode descobrir as tendências dessa pessoa. Por exemplo, hoje eu mando muito o currículo. Você manda, pega um currículo e manda para a empresa. Olha, até o avaliador ler, vai demorar. Então, muitas vezes você olha no rosto da pessoa e já pega a atmosfera e diz, está bom ou não está. Então, é uma vantagem você mudar as ondas mentais que você emite pelo rosto. Por exemplo, o narigudo, o suírito. Você olha para o rosto e parece que só tem nariz. Eu sento. Então, você... O que está no... Não, pode rir, gente. É verdade. Você lembra que a gente ria, estamos rindo. Não, a gente lembra de alguém, não é? O narigudo é o mandão, não gosta de perder. Certeza. Por exemplo, você vê as narinas, orifícios. Quem tem orifício grande é um gastão de dinheiro. Gastão de dinheiro. Nariz fino é como uma espada, corta as pessoas, gente crítica. Aí você vai vendo a boca, os olhos, a testa, sobrancelhas, a parba, bigode, não é? Tudo isso, você pode ler, estuda fisiognomia. O Abraão Limpo disse, né? Passados 40, você é o dono da sua própria vida. 40. Porque 40 já grava tudo. Mas as ondas mentais, elas aparecem no rosto. É por isso que você consegue detectar. Provoca fina, gente falante. Fala. Como fisioterapeuta, é interessante essa junção. Eu faço um trabalho que usa a parte de psicologia. Tem formação em fisioterapia e psicologia umbiana, psicosomática. E avaliar a postura das pessoas também nos traz muitos recursos para a forma de abordar as pessoas. Então, dentro da postura, dentro de uma dor, um padrão postural, uma cifose, uma lordose, também tem uma história emocional. E é um assunto bem interessante também. Isso daí é no meu dia a dia. No caso do bloco Mamãe, Eu Quero, essas atividades não se restringem a este período de carnaval? Não. A gente quer carnaval ano inteiro. E o como acontece? Acontece de forma... Nós fazemos alguns eventos, atividades, que proporcionam essa vivência da música também. Então, por exemplo, este ano de 2015, nós tivemos uma oficina para pais e filhos, no Dia das Mães. Nós tivemos o Mamãe Noel, que é uma batalha de tátil. Nós fizemos eventos abertos. Mas o bloco se reúne assim com frequência? Nós temos um ensaio. Você dá o apito lá de comando e reúne todo mundo? Não é uma tarefa fácil, mas é sempre um prazer. Então, a gente se reúne através de ensaio. Nós ensaiamos desde maio de 2015. Começamos com duas vezes por mês. Agora, mais para o final do ano, todo domingo. Onde ensaia? Na praça mesmo? Não, nós ensaiamos em estúdio. Até por questões de barulho. Enfim, tomamos com isso. Então, é em estúdio. É uma média de 30 a 40 pessoas. Às vezes, não vai todo mundo, mas sempre umas 20 pessoas participam desse ensaio. É aberto. Qualquer pessoa que queira chegar é bem-vindo. Normalmente, a gente pede para que sejam pessoas que tenham seus instrumentos e que tenham algum contato com a música. Mas a gente está vendo que esse caminho está sendo o oposto. Porque as pessoas estão vendo, por ser um bloco de criança e a gente não ser algo tão rígido, a gente fala, a Jussara, que é uma amiga que me ajuda, minha parceira no bloco, ela simplificou bem. O bloco Mamãe Eu Quero não está em busca da batida perfeita. Então, a gente não tem problema se sobrar um surdo, se sobrar um repique. O que a gente quer é que as pessoas tentem fazer a batida. Não importa como ela seja. Agora, então, esclarece. Não adianta eu chegar lá e fantasiar de chapolim. E não ter instrumento? E não levar o meu cavaquinho. Eu vou dar um jeito. A gente arruma. Pode ir. Posso ir. Não dou a minha palavra. Fernanda, como foi interpretar Nara Leão? Foi lindo. Foi um momento muito importante para mim, da minha carreira. Foi em 2010. Na verdade, foi um projeto que eu idealizei. E aí, eu e o Márcio Araújo escrevemos o texto. E o objetivo era... Quando eu li a biografia dela, eu fiquei encantada. Porque, claro, eu já conhecia a Nara, já adorava a interpretação dela, mas eu não tinha noção de tudo que ela tinha feito para a música brasileira. Então, a minha intenção era dividir com todo mundo essas minhas descobertas. Ela tem dois biógrafos. Uma foi o Sérgio Cabral e o outro, o Cassio Cavalcante. E eu fiquei encantada. A importância dela de resgate de cantores como o Cartola. A postura dela, o posicionamento dela em relação à ditadura. E também lançamento de jovens músicos. Eu fiquei realmente encantada. Adoro a postura dela de artista. Acho que era uma pessoa delicada, mas que vinha com uma força muito grande. E tudo o que ela fazia tinha a marca dela. Na verdade, o primeiro disco dela não foi de Bossa Nova, mas tudo o que ela fazia era Bossa Nova. Para mim, me soa com a palheta da delicadeza da Bossa Nova. Então, foi muito bacana e importante. E aí entra aquilo que a gente estava falando, da magia do teatro. Nós somos tipos completamente diferentes. Eu sou longilínea. A Nara tem um outro corpo. E quando você está lá assistindo e você consegue se conectar com o seu público, é a Nara que está lá. É a Nara. É essa mágica. Isso. Eu fui no repertório dela do início ao fim. A Nara faleceu em 1989. Ela teve um tumor. E ela conviveu com esse tumor durante dez anos. Até ele deu uma regredida, mas quando foi a hora dela de partir, ela partiu. E hoje de manhã eu acordei com o Manhã de Carnaval, que a gente encerra a peça com essa música. E ficou linda na voz da Nara. E na sua voz. Eu acho que também. É como é. Lembra a manhã. Manhã tão bonita, Manhã Na vida uma nova canção Cantando só teus olhos Teu riso, tuas mãos Pois há de haver um dia Em que virás E aí vai. Parabéns. Não foi apenas no texto, foi? Eu cantava, eu cantava. Toquei duas músicas. Não sei como, mas toquei. Nossa, interpretar a Nara Está diferente. Interpretar a Nara já é difícil. E era o antemusical. Porque a gente veio naquele momento que, graças a Deus, os teatros estão cheios, lotados com os musicais e com o público. Mas o nosso musical era o antemusical. Porque a Nara era a antestrela. Então, era delicado. Então, nós éramos em quatro em cena. Ela era muito simpática, muito tranquila. Incrível, não é? Aversa a badalações. Exato. Então, sempre... Cantar era um ofício. E ela encarava dessa forma. Então, é exatamente isso que você está falando. Parabéns. Foi muito bacana. Como é que você foi descobrir a Nara? Então, eu queria fazer alguma coisa com a música brasileira. Queria empreender, fazer um espetáculo com músicas. E comecei a guardar um repertório. E um dia caiu o livro da Nara. Quando eu fui ver todas as músicas que eu tinha guardado, a Nara tinha cantado. Eu falei, não é possível. É o sinal de que eu tenho que fazer. Como caiu? Caiu na minha mão. Eu estava pesquisando, pesquisando. E eu falei, a Nara... Eu acordei um dia com a ideia, como se alguém tivesse me soprado. Dá uma pesquisada na Nara. E eu fui pesquisar e fiquei encantada. Porque, apesar de a gente ter um biotipo diferente, mas tem uma coisa da questão da delicadeza. Eu acho que é uma palheta que está próxima para mim, para cantar. Era um jeito que eu me identifico para cantar também. E aí eu fiquei encantada. Eu falei, é esse o caminho. E aí eu falei para o meu marido, eu já sei o que a gente vai fazer. Ele falou, mas você nunca escreveu, você não canta em Cieno. Como é que nós vamos fazer esse musical? Eu falei, não sei, é esse. E foi. E foi muito bacana. A gente excursionou. Não canta. Você cantava? Eu cantava. O Pedro é um cantor profissional. Decidiu que tinha que encarar o palco. Mas você alguma vez... Não, eu cantarolava. Eu já tinha feito na IAD um musical com o Gianni Rato, o Mambembe. Mas eu sempre cantarolei. Mas foi a primeira vez que profissionalmente eu fiz um espetáculo cantando. Mas eu sempre gostei de cantar. E dentro dessa palheta, que é a nossa bossa nova. Além da percussão, você canta também? Se eu te falar que eu tive que cantar, eu não queria nem tocar nesse assunto. Mas nos ensaios... Não vou pedir para você cantar. Nos ensaios... Eu só estou contando a história. É que foi tão suave. O meu não vai ser suave, não. Nos ensaios faz falta uma cantora. E nós temos uma cantora muito boa do Rio, que os amigos do Rio, os blocos do Rio, também nos acolheram. E a nossa cantora hoje é a Joana, ela é do Rio, e nem sempre pode estar aqui. Então, nos ensaios, ou eu, ou qualquer pessoa, participa para marcar a música. Então, eu me arrisquei... Começa com o Mamãe Eu Quero, não? O nosso repertório? Não, não começa. Mas faz... Ele está lá. Ele está lá. Faz parte. Não poderia faltar. Pedro, o Grupo Mahalo. Você cantou aí a música do Chora Brother, mas não é esse estilo que vocês adotam? Vocês fazem algumas variações? Sim, a gente varia dentro dessa praia, mas nada muito. A gente tem músicas mais de praia, que nem ela falou, uma coisa mais tranquila, uma coisa mais... E tem essas músicas mais para cima. Porque a gente percebe que dentro de um show, como um teatro e tal, você tem que ter momentos mais calma, e tem que ter os momentos mais para cima. Então, na hora de compor, na hora de escrever, eu já percebi que eu precisava ter músicas para cima, uma música mais tranquila, mas nunca sai desse estilo praiano, esse estilo surf music, uma coisa mais clean, sem muita produção, coisas eletrônicas, uma coisa mais cleanzona. O Grupo é o autor de todas as músicas, vocês têm música de outros amigos, parceiros, ou são vocês mesmos que cuidam do repertório? Então, dentro da banda, eu escrevo e faço a música, mas o arranjo a gente faz todos juntos, a banda toda a gente faz junto o arranjo. Então, você compõe? É, eu componho de madrugada em casa, tomando vinho, sabe como que é? O melhor momento para se inspirar, não sei porquê, é de madrugada. Então, de madrugada, eu estou ali sempre trabalhando, sempre botando ideias, e depois a gente junta a banda e fala, vamos lá, transformar isso em uma realidade. Mas os outros parceiros participam também com músicas, com autoria, com alguma letra, alguma ideia, alguma sugestão? Na Mahalo aconteceu uma vez só, de uma banda agora, que chama Maneva, e o vocalista dessa banda, que está indo muito bem, aliás, e o vocalista dessa banda gosta da nossa banda, a gente gosta deles, e a gente fez uma participação, e ele gravou a parte dele na nossa música, e foi muito querido, foi uma das primeiras vezes que a gente teve uma participação no nosso CD, e foi uma experiência muito legal. Inclusive o público deles abraçou bastante a Mahalo, então a gente está criando ali um novo cenário, como antigamente tinha, como tem até hoje no sertanejo, que é um ajuda o outro para conseguir chegar, não é aquela coisa de vamos derrubar o próximo ali, porque eu quero... É, porque tem muito despensamento, parece que é brincadeira, mas tem muito disso em música, de um querer derrubar, olha, o cara lá faz por 5 mil, ou faz por 4, veja bem. Então, assim, hoje em dia está mudando um pouco essa mentalidade, talvez porque seja o ano do macaco, não sei, porque ele demorou para mudar, viu? E a gente, esse ano parece que está todo mundo se ajudando, a partir do meio do ano passado, começou a mudar muito isso, e estou muito feliz, assim, muita coisa... Mas a pergunta é exatamente nesse sentido, vocês fazem questão de ter o repertório próprio. Fazemos que... Não só questão, assim, para a gente ter a nossa identidade, assim, eu acho que é essencial as músicas serem nossas. Se pintar uma oportunidade, uma música que seja bacana, que a gente olhe e fale, olha, que legal, eu não tenho nenhum bloqueio quanto a isso. Mas, pelo fato de eu fazer isso todos os dias e estar lá sempre, e sempre compondo, e a banda gostando... Se o autor chegasse para você com delícia, você ia olhar e falar... Opa, vamos lá, né? Hoje é fácil gravar, quero saber. Se ele mostrasse antes aquela letra... É... Você... É difícil, né? Você saber o que... Inclusive, Jorge Benjora é uma coisa que você for parar para ouvir, às vezes você fala o que ele está falando aqui, né? Porque você fala as letras assim, é muito bom, mas quando você vai entender a letra, é uma loucura, uma doideira só, né? As letras do Jorge, você fala, cara, você ouve hoje, você gravaria essa música? Talvez 90% dos artistas falam, cara, sua música não está em português, não é? Mas música é muito estranha, você tem que seguir seu feeling, assim, né? Você está falando grave, vai grave, vai com tudo, que vai dar tudo certo. Você está observando aí, ouvindo, viajando aí nas suas... Eu estava pensando, porque a gente estava falando da Nara, e falando de como ela também fazia o repertório dela, né? E você me perguntou quais eram as músicas que a gente abordou no espetáculo. Então, foi de Cartola até o que era mais reconhecido, Você cantou todas, né? Eu cantei em torno de 20 músicas, eu e os meninos, porque os músicos... Quem são os meninos? O Rodrigo Sanches, o William Guedes, e pianista, eu trabalhei com o Guilherme Terra, com o Miguel Bria Montes, com o Silvio Venosa e o Marcelo Amazonas. Aliás, excelentes músicos, incríveis. E o espetáculo, a base musical, que a direção era do Pedro Paulo Bogosian, tinha o violão, claro, a percussão e a bateria, mas o piano que nos segurava mais. E era uma delícia. E os meninos, então, eles entravam como músicos e atores no espetáculo, porque eles faziam... Todos esses homens que passaram pela vida da Nara, e os parceiros também, profissionais, e a gente pontuava, na verdade, pontuava vários momentos da vida da Nara. Então, eu fiquei te ouvindo e pensando nisso. Professor Murahara, é possível ensinar a sorrir? Porque os senhores, nós estamos falando aqui de alegria desde o começo e tal, e o senhor disse, não, a pessoa tem que sorrir. É possível ensinar alguém a sorrir? Não, isso é técnico. Principalmente quem não ri há muito tempo, parece que está tudo... Como não ri há muito tempo? Não, ele está doente na cama. Estou doente, estou doente. Estou falando do marido, estou falando da vida. Não ri, não consegue. Acha que isso aí está uma prejuízo. Acha que está fora. Eu estou triste, tenho o direito de ir. E direito de ir, não ri também. Mas, eu estava falando do pensamento negativo, 5.4500. Sim. Existe uma meditação que você pode queimar, que isso aí, queimar ou fazer, apagar. Por exemplo, uma vez estava dando uma aula sobre meditação e emitir o grito da vida. Por exemplo, Karatê. Com o grito eles quebram o tiro, etc. E não é para matar ele, que dá outro. O que eu vou passar aqui. Mas não é com grito, é com a força que quebra. Força mental. É como a luz do sol, ela vem, se você colocar uma lente, ela converge e sai um feixe e queima, acende até o cigarro. Então, você consente, respira bem. E era esse o assunto que estava. Múltiplo de tempo, vou resumir. E nessa aula, então, fizemos treinamento. Aí, alguns dias, três ratos morreram com um grito. Os japoneses antigos samurais derrubavam pássaros voando com um grito. Daí que veio aquela Karatê, aquelas lutas marciais onde dão os gritos. A origem é lá. Então, consenda o pensamento e solta uma palavra ligada com a vida. I, I, U. Vai deixar concentrar. Coloca a mão aqui, fecha os olhos e emite um grito. I, U, U, U. Os olhos fechados. Afasta. A pessoa não consegue. Essa vibração negativa não consegue. Agora, há condições de se o java atrapalhar. Não é o lugar só da jogada lucrativa. A própria pessoa, às vezes, aceita ao nível inconsciente. Por que tem que fechar o olho? Com o olho aberto, você se prende às coisas visíveis. Mas se você fechar o olho... Concentração é isso. O cedinho pisa na cabeça da cobra, da serpente. Então, quando você fecha os olhos, você não vê as coisas do seu incentivo. Você fica mais forte. Muito mais forte. Agora, isso não é treino risco. Mas o que eu tenho que falar é... Como treino risco? É que você... Se você respira, sempre trabalha com respiração. Respira, respira. Puxa o ar. Leva para baixo ventre. Lá para o fundo. E aí você solta. É só soltar. Rá, 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 rá. E é bom... Assim, olha. O senhor vai sair do microfone, aí ninguém vai ver o senhor. O senhor pode... Na rádio aqui. Coloca a mão. Sim, sim. Para o rádio. O senhor está descrevendo, está colocando a mão. Olhando a mão, olhando a mão você fala O senhor sai do foco, da câmera Ele levanta o canto da boca e a sobrancelha Levanta aqui os dois e solta Fica meio estranho Professor Murahara, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala Existe um endereço, uma forma de entrar em contato com o senhor? Eu me falei mais fácil 50, 11, 50, 55 Pode repetir, por favor? 50, 11, 50, 55 Respire bem fundo Uá, há, é há Há, como assim? Uá, há Você que está aí Uá, há Há Professor, muito bom Helen Henrique Como se entra em contato contigo? Onde é a Apresentação do Bloco amanhã? Tá, como eu falei Amanhã nós saímos na Praça Irmãos Carman Ali em Perdizes Próxima Avenida Sumaré Às nove da manhã, a nossa concentração e às dez começa a apresentação da nossa bateria encantada. Temos a página do Facebook, que ali acontece tudo, né? Bloco Mamãe Eu Quero. E eu quero agradecer vocês, e não posso deixar de agradecer ao Bloco, que a palavra Bloco é para unir, né? Então, ninguém faz nada sozinho. O Bloco Mamãe Eu Quero aconteceu por uma grande união e vontade de muita gente que, infelizmente, eu não posso falar. Eu agradeço ao nosso mestre, Roque, um grande amigo que fez um sonho, também estou na realidade. E muita gente boa. Só aconteceu porque eu não fiquei sozinha, porque eu pedi ajuda. Então, agradeço a todos e vocês pela oportunidade de estar aqui. Fernanda Couto, tudo no seu tempo em cartaz? Tudo no seu tempo em cartaz no Teatro Jaraguá, de sexta a domingo. E, assim como o Bloco, também o teatro é uma arte coletiva. Então, em cartaz lá conosco a Cíntia, o Gustavo, o Joca, a Bete, o Edu, produção do Carlos Mamberti. E quero agradecer a todo mundo e espero todos vocês lá. Repete o teatro. Teatro Jaraguá, no início ali da Martins Fontes, dentro do Novo Hotel. O horário? Sexta-feira, às nove e meia, sábado, às nove, no domingo, às dezenove horas. Pedro Nassif, da banda Mahalo, os teus companheiros de banda, quem são? Identificando eles aí. O Queiroz, baixista, e Nil é o baterista. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Muito obrigado, muito abraço. Nós vamos deixar aqui o déjà vu para encerrar o nosso programa, ok? Muito obrigado. Um abraço grato a todos vocês. A banda Mahalo encerra o nosso Gente que Fala. Sentimentos Sinta que a mágoa e a dor vão embora Seja o lugar do passado ou agora Me olhar te procura de um jeito Onde esqueço do que é imperfeito Sentimentos, sorrisos sinceros E as brisas pela madrugada Seu olhar me desperta o desejo de um amor De vidas passadas Sentimentos, sorrisos sinceros E as brisas pela madrugada Seu olhar me desperta o desejo de um amor De vidas passadas São sentimentos, sorrisos sinceros São sentimentos, sorrisos sinceros Castos sentimentos, sorrisos sinceros Seis